Aê! Așa, aico, dance-o! Já passei com o vias bem Já passei com o vias bem Já passei com o vias bem Minha primeira, vai falar o vi Oh, 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 oh E já basta e no cheespan E brilha o ritmo de ser Allez, cha, cha, cha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vino Parano, Aina Bine Vino Parano, Aina Bine Vino Parano, Aina Bine Se primeza, Dãi e-Nephi Pai Vino Parano, Aina Bine Vino Parano, Aina Bine O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Achei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL